METRÓPOLI ENTREVISTA Que ilustram cada um dos contos Que você narra aqui Boa tarde, obrigado pelo convite Obrigado por essa oportunidade De estar aqui conversando sobre o livro Bom, o livro resulta de uma série de notas Que eu fui tomando Desde que eu soube da chegada de uma lua entre nós Desde que eu soube que minha companheira Estava gestante Que a gente ia ter um bebê Eu comecei a tomar notas Sobre isso Foi acumulando pequenos escritos Que procuravam refletir um pouco Onde eu procurava refletir um pouco Sobre aquilo que me tomava Aquele espanto desse acontecimento tão singular Que é a chegada de uma criança ao mundo E na medida que o tempo foi avançando O parto, o crescimento dela As primeiras perguntas O desenvolvimento da linguagem Isso foi se avalumando De tal modo que uma hora ela chegou Nani, minha companheira Olhou para aquilo e falou Olha, isso aqui não interessa só a gente Interessa muito mais pessoas Eu acho que vale uma publicação Falei, espera lá Vamos ouvir aí nossa turma Vamos ouvir nossos pares E aí a gente resolveu reunir um pequeno grupo de amigos Entre ele, minha irmã mais velha A Karina que também não tem filho E amigo que não tem filho E outros amigos que também não tinham filho Porque a gente queria testar Um pouco do alcance desses textos E o pessoal falou Olha, Rodrigo, isso aqui Está longe de servir sua paz Isso aqui serve a qualquer pessoa Porque toca em questões gerais Questões que valem para o ser humano De maneira geral Colocada por uma experiência Por uma experiência de perplexidade com a criança E aí foi que a gente partiu Para dar forma ao livro E como eram textos curtos, fragmentos Eu fui ao mesmo tempo me afinando Com essa ideia de produzir um livro Também dentro desse formato fragmentado Que refletia exatamente Uma descontinuidade Uma ideia de que também não existe Uma linha linear Que constitui a vida e a relação com uma criança A própria ideia de criar uma criança Não traz uma bula Não traz uma receita E então inspirado em autores Que remetem ao romantismo Do século XVIII Passando por Nietzsche Walter Benjamin Autores que se expressam de maneira fragmentada Eu fui trabalhando em cima da forma do livro Resultando nesse formato A partir daí eu trouxe minha filha para perto Para trabalhar com as ilustrações Fui trazendo os desenhos dela Para a ilustração E a partir de uma determinada autora Falei, filha, estou produzindo um livro Trata sobre isso Tem essas ideias Está afim de desenhar Continuar seus desenhos Para a gente colocar no livro E aí a gente foi fazendo junto As primas foram chegando Colaborando Sabrina, Isa Duas sobrinhas Elas colaboram também Com quatro ilustrações no livro E resultou nesse livro Que eu considero Um resultado muito satisfatório Alegre Que replete Essa convivência nossa Rodrigo, você é formado em filosofia Pela UFBA E você até falou De Walter Benjamin Que é um dos pesquisadores Que você aborda No seu trabalho Quanto da filosofia Você acabou levando aqui para o livro Para falar de paternidade E queria também que você falasse um pouquinho Dessa relação do tempo Você falou dessa escrita fragmentada E a gente vê que Afinal de cada conto Tem ali a data onde foi escrito Foi um momento diferente da sua vida E cidade também que você passou E Malu foi crescendo nesse período também O tempo acaba sendo um elemento Dentro dessa história É É verdade Bem observado O livro tem um pouco dessa cara de diário Se você vai vendo Que eu vou tomando notas Em lugares distintos Porque foi um momento Que a gente se mudou muito A gente estava fazendo um doutorado Eu e Nani Minha companheira E a gente terminou se mudando De cidade De estado De país E Malu foi crescendo Enquanto isso Então a certa altura A gente percebeu Que Malu tinha mais escola Em seu registro Do que anos de vida Isso foi muito estranho Isso por um lado Era bom Opa Estamos ouvindo Estamos ouvindo você Estamos ouvindo Isso por um lado era bom Mas por outro lado Também gerava muita angústia Porque a dificuldade de adaptação De lidar com a criança Diante de tanta mudança A escrita Eu acho que ao mesmo tempo Foi servindo Como um mecanismo De reflexão Um meio Onde me permitia ir E vir com as ideias Olhar para aquilo E aí nesse sentido Ele também tem Esse aspecto de diário A influência Da minha formação É visível Claro As questões Que estão no livro Em sua maioria São questões Que também são Da filosofia E que são trazidas Justamente Pela criança Inicialmente O filósofo Ele tem um pouco disso De procurar olhar o mundo Com um olhar mais fresco Com E procurar manter Uma certa primavera Assim no olhar Digamos assim Para usar uma imagem Mais lúdica E então Essa aproximação Entre o mundo infantil E o mundo filosófico É evidente Está na literatura Da história da literatura filosófica A gente vai observar Isso em vários autores Isso está em Montaigne Isso está no próprio Walter Benjamin Isso está em Nietzsche Isso está em vários autores Então Há essa influência Digamos assim De conteúdo Por um lado E por outro O aspecto da forma Que eu abordei anteriormente Que é Operar Com essa forma Fragmentada Justamente Como Ao mesmo tempo Um exercício De reconhecimento De que não existe Uma resposta Não haveria como Eu escrever Um livro Fechadinho Em sua forma Sobre a paternidade Ou sobre qualquer outra coisa Porque Há uma espécie De reconhecimento De um Vou usar um termo Que não é meu Um termo filosófico Que salvo engana Do próprio Benjamin Que ele fala assim Do adorno Aliás Uma espécie de reconhecimento De um fracasso exemplar Esse reconhecimento Do fracasso exemplar Por um lado Pode trazer angústia Mas também abre a possibilidade Da gente entender Que a gente aprende Com a criança E no tatear da vida No contato No estar junto Eu acho que A convivência com a criança Traz isso Endossa Esse exercício Da filosofia E por outro lado É um exercício De mão dupla A filosofia Ensina de um lado E com a criança Você vai aprendendo Do outro Como uma espécie De diálogo Como eu acho Que tem que ser A vida mesmo Então eu procuro Trazer isso Para dentro Da minha relação Com minha filha Mas também Para a minha Escrita Para a minha Aprendizagem Com o mundo Oi Rodrigo Boa tarde Quem está falando É Luana Eu queria te perguntar Eu sou mãe E eu já penso Logo nas mães Você fala aí Muito da relação Do pai Com o filho Mas você falou Da sua esposa Que também Acabou viajando Com você E eu queria saber Um pouco Como é que foi A inspiração Da mãe De Malu Nessas histórias Nesse desenrolar Do livro Como é que é A participação Dela É injusto Não falar dela Porque ela também É parte do livro Ela é parte do livro Em vários sentidos Nani Ela assina As fotografias Do final do livro Que é um conjunto De polaroides De instantâneos Que ela foi tirando Também ao longo Dessa trajetória Ela compõe comigo Todos os cuidados Com nossa filha Ela compõe A minha vida Como um tecido Do tempo Que vai entrecortando Nossa relação Então eu acho Que não há como Eu falar do livro Sem falar de Malu Mas também não há como Eu falar do livro Sem falar de Nani Então é Essa comunhão Que resulta Nesse livro Eu também queria Fazer uma pergunta Oi Rodrigo Boa tarde Meu nome é Nardelli Como Luana Também sou Como você Escrevi um livro Também sobre a maternidade Assim que minha filha Nasceu Comecei a escrever Enlouquecidamente Era aquele processo Ou escreve Ou enlouquece Porque é um negócio Tão avassalador A mudança tão absurda Na vida da gente Que escrever No salva da loucura Eu acho Eu queria saber Como é que era A sua relação Com a escrita Antes disso Você já tem outros livros Foi o seu primeiro livro O seu processo de escrita Era uma coisa Sistematizada Ou você começou A escrever A partir dessa ideia E o que acontece Hoje com você Com relação à escrita Ah Nardelli Muito legal Isso que você falou Escreve ou endóida Mais ou menos isso mesmo Acho que Clarice Lispector Eu vi alguma coisa dela Uma vez Muito semelhante A isso que você acabou De dizer Então acho que Faz total sentido Tinha sim Tinha Eu acho que Eu costumo Tenho dito Toda vez que eu falo Sobre o livro Eu tenho dito Uma lua Ela não é fruto De um planejamento Familiar nosso Ela chegou meio Sem nenhum planejamento Na verdade E o livro Ele também não é fruto De um planejamento literário Como eu disse Eu fui tomando notas De uma maneira Muito desinteressada Tinha um conhecimento pessoal O exercício da escrita Já me acompanha De algum jeito Eu já escrevo Textos filosóficos Acadêmicos Publico artigos Ensaios Em alguns outros meios Mas também Eu tenho um trânsito De escrita de roteiro Para o audiovisual Mas livro É o primeiro É o meu primeiro livro Não havia me aventurado Eu já tinha feito filme Inclusive E achava aquilo Uma coisa E acho Fazer filme Uma coisa super complexa Super difícil E eu tinha uma doce Ilusão De que fazer um livro Seria uma coisa Mais simples E me deparei Com a dura realidade De que fazer um livro Primeiro Você não faz sozinho Como você pensa E eu terminei fazendo Esse é um livro De grupo Esse é um livro Típico de Como diz Cazuza Ariano Andar de bando Acho que eu tenho Um pouco disso Assim como a Ariano É um livro de bando Aqui está minha filha Estão minhas sobrinhas Está minha Minha companheira Nani Está a editora Fernanda Estão meus amigos E também Ao mesmo tempo Essa dupla Dupla via Que você bem sabe Queria te agradecer Valeu Um abraço Rodrigo Obrigado Até a próxima gente Valeu Obrigado